Música Duas grandes companhias aéreas querem ampliar a sua participação no mercado da aviação regional do Rio Grande do Sul. Motivo, captam sinais de recuperação da economia. Nesta quarta-feira, o governador Eduardo Leite recebeu no Palácio Piratini os presidentes da Azul e da Gol. É, nós falamos com o governador agora, gostei muito, foi o primeiro encontro que tivemos com ela, mas queremos botar mais voos dentro do estado, né? Estamos pensando em mais duas cidades dentro do estado, então estamos conversando com o governador sobre isso. A empresa quer acrescentar as cidades de Bagé e Livramento em seus voos regionais, que hoje ligam Porto Alegre a Santa Maria, Uruguaiana, Pelotas e Santo Ângelo. Além destes, há as rotas de Passo Fundo e Caxias do Sul, diretas com São Paulo. A tarde foi a vez da Gol, apresentar ao governador seu modelo de expansão. Seriam seis cidades que nós estamos discutindo, ainda estamos aguardando justamente a avaliação de viabilidade, tanto econômica como técnica dos voos para cada uma das cidades, por isso que nós ainda não temos nos pronunciado formalmente em relação a essas, mas seriam seis destinos regionais no estado do Rio Grande do Sul e que esses destinos conectariam diretamente com a nossa malha, já em Caxias do Sul, Porto Alegre e Passo Fundo. Evidentemente que esses voos regionais seriam para Porto Alegre. O governador Eduardo Leite falou aos executivos que também aposta no crescimento da economia. Agora, grupos de trabalho examinarão as propostas das empresas de aviação para enquadramento no decreto de incentivos de CMS à querosene de aviação. E agora com a Secretaria da Fazenda e com a equipe técnica da Secretaria de Logística e Transporte do Estado, para que possamos ter um estudo técnico de viabilidade de acordo com as aeronaves que também são oferecidas por ambas as empresas, tanto da parte da Azul como também da parte da Gol. Legenda Adriana Zanotto